Galerinha, finalmente está chegando o Halloween aqui no Live Topia, mano Olha só, galera, o que tem aqui atrás do Fábio Dark, mano do céu Aqui atrás de mim, galera, na praça aqui de Live Topia Já tem a contagem regressiva para o nosso tão esperado aí, galera Halloween aqui no Live Topia, mano do céu E olha só aqui, galera, falta apenas 2 dias, 19 horas E 57 minutos para a gente ter o Halloween aqui no Live Topia, mano do céu Galerinha, e eu já estou aqui, ó, já caracterizado aqui de Halloween, né Já estou com a minha capa aqui de vampiro, a minha orelhinha aqui de lobo E esse negócio aqui verde que eu não sei como é o nome, galera Mas tudo bem, vai dar tudo certo, galera Porque a gente já tem aqui, ó, a data para o Halloween aqui no Live Topia E eu vou falar tudo sobre esse Halloween aqui nesse vídeo, galera Então fica comigo até o final para você entender tudo Do que vai acontecer nesse Halloween aqui do Live Topia Galera do céu, já vem aqui, galera Clica nesse botãozinho aí, galera E deixa o likezão aqui no vídeo do Fábio Dark E se tu não for inscrito, se inscreve aí agora no canal do Fábio Dark Para você não perder nenhuma novidade aqui no Live Topia Porque todo dia o Fábio Dark traz vídeo novo aqui para vocês, galerinha Falando todas as novidades, todos os segredos e tudo sobre os lugares secretos Aqui no Live Topia, mano do céu Galerinha, aqui, ó, apareceu hoje, né, nessa nova atualização aqui do Live Topia Esse negócio aqui, galera, que é nada mais, nada menos Do que a contagem regressiva para o Halloween aqui do Live Topia Essa vassoura aqui, galera, ainda não está funcionando Ela vai ficar funcionável no dia aí, né Daqui a dois dias, se eu não me engano Deixa eu ver aqui, galerinha, no calendário Deixa eu ver aqui, hoje é dia 19, dia 20 Galerinha, na manhã do dia 21 Essa vassoura aqui, você vai chegar nela aqui, ó Vai clicar e ela vai te levar até a Floresta Escura Eu trouxe outro vídeo aqui falando o local da Floresta Escura Mas pera aí que eu vou falar para você também nesse vídeo aqui, beleza? Basicamente, você vai chegar aqui nessa vassoura, galera Vai clicar aqui na letra E, ó, vê que ele está falando assim, ó O serviço de transporte para a vassoura O serviço de transporte de vassoura para a floresta Estará disponível em dois dias, 19 horas e 55 minutos Que é a contagem regressiva aqui, ó Você vai vir aqui, galera, vai subir na vassoura E vai direto para a Floresta Escura, beleza? Galerinha, para você entender do que se trata essa Floresta Escura A gente tem que ir nessa casa aqui, ó Essa casa aqui, galerinha, que é da antepenúltima atualização, né Inclusive, hoje eu soltei um vídeo dessa atualização aqui, ó Que é essa casa hexagonal Que é a última casa da última atualização de hoje Eu trouxe o vídeo dessa casa Vou deixar aqui em cima no card E no final desse vídeo, você corre e assiste esse vídeo aqui também Porque eu mostro o lugar secreto dessa casa aqui da atualização de hoje, beleza? Mas enfim, vamos para essa casa aqui, ó Que é a casa que foi adicionada na antepenúltima atualização aqui do Live Topia, galera E nessa casa aqui eu mostrei o lugar secreto dela Mas o que importa para esse vídeo é isso aqui, galera Que tem na sala, ó Aqui tem o convite que você foi convidado aí, né Para participar do Halloween aqui do Live Topia E fala o seguinte, ó Fábio da Arca e faremos uma floresta na parte mais profunda da Floresta Escura Estaremos aqui até dia 29 Esteja aqui até dia 29 de outubro, né E encontre seu destino Vista-se adequadamente o Guardião do Castelo Mano, eu já estou vestido adequadamente, galera Aqui, ó Para o Halloween aqui do Live Topia E para você ir até a Floresta Escura, galera Você vir aqui, pega o convite, né Porque você tem que levar o convite, né, galera Que a gente foi convidado Você clica aqui no mapa, galera Aqui no mapa do Live Topia, ó E aqui nesse cantinho aqui, galera É o local da Floresta Escura E você clica nele, ó E ele já vai lhe dar as coordenadas Vem aqui, galera Que está uma setinha apontando, ó Você vai seguindo essa seta E você vai direto na Floresta Escura Vou pegar aqui, galera A motoca E a gente vai até a Floresta Escura Vai seguindo essa seta, ó Vou descer aqui Opa, mano Vixe, vim aqui na Pet Land Na Pet Shop, ó Você vai vir aqui na motoca Segue essa setinha aqui E você vai dar de cara Com a Floresta Escura, beleza Vai vir aqui, galera Nesse túnel Outra coisa Se você estiver na praça É só você seguir reto aqui Nessa... Nessa rua dos bombeiros, galera A setinha vai apontando pra você, ó Vai seguindo aqui Nas atualizações passadas, galera Essa estradinha de chão Não tinha, ó E eles adicionaram aí Na última atualização, beleza E essa estradinha de chão Leva até a Floresta Escura De onde vai estar acontecendo aí O Halloween Aqui no Live Topia, mano E eu já estou muito ansioso Pra participar Desse Halloween Aqui no Live Topia, galera E aqui é o local Onde vai ser A festa de Halloween, né O evento de Halloween Aqui Do Live Topia, mano Do céu Galera Já estou muito ansioso Pelos itens de Halloween Aqui no Live Topia, velho E eu estou louco Pra vir aqui No dia 29, ó Galera Só lembrando Que daqui a dois dias Vai ter uma atualização Aqui no Live Topia Que já é de Halloween Mas com certeza A gente não vai poder Ainda acessar Aqui o castelo Que é onde vai estar acontecendo O evento de Halloween Beleza? Enfim Na próxima atualização A gente vai ter Alguns itens de Halloween E com certeza A gente vai ter Alguma coisa aí Pra procurar Doces aqui Nas casas do Live Topia Mano 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 Já estou muito ansioso Quero muito Essa atualização De Halloween Aqui no Live Topia Galera E eu já estou aqui Daquele jeito Já estou aqui Caracterizado Com a roupa de Halloween Mas quando chegar Os itens O Fabio Dark Vai vestir uma roupa De abóbora Aquela roupinha assim Vai pegar a sacola De doce E nós vamos estar Pedindo doces Aqui no Live Topia Galera Outra coisa também Que saiu muito legal Aqui envolvendo Halloween Aqui no Live Topia Foi nessa casa aqui Eu vou voltar aqui Galera Essa casa aqui Que foi a última casa Essa casa hexagonal Galera Nessa casa aqui Galera E você já tem Alguns itens De Halloween Que é pra você Fazer umas receitas Como eu falei No vídeo anterior Eu trouxe o lugar secreto Aqui dessa casa É aqui nesse local Galera Eu falei como ativar Você vai procurar Esses dois prismas Esse aqui E o outro prisma Aqui Você vai colocar Vai clicar nesse retângulo E você vai até aqui Onde é a passagem secreta O portal para você ir Até o local secreto Dessa casa Mas enfim galera Sobre o Halloween Aqui do Live Topia Nessa atualização Aqui de hoje Veio isso aqui Você vem aqui no fogão E olha só aqui galera Veio quatro receitas De Halloween Aqui nessa última atualização Do Live Topia Veio esse prato aqui galera Vai cozinhar né O prato aqui Que é o da abóbora Tá terminando de cozinhar Mano do céu Esse prato aqui galera Vamos sentar aqui na mesa Vou colocar aqui Opa Botei foi no chão Mano do céu Coloquei foi ali no chão galera Não Fiz no chão Vou botar aqui na mesa Coloca aqui na mesa Ae pronto galera Colocamos ali Esse prato aqui Que é de Halloween Já tem as abóboras Mas enfim Veio quatro pratos aqui De Halloween Vou clicar aqui de novo Pra vocês verem Esse prato aqui de receita Que é o da abóbora Esse prato aqui galera Que parece de uns sapinhos Um monstro aqui ó Só tem um olho Esse aqui galera Que é tipo um túmulo E esse cookie aqui De aranha mano Vou pegar esse aqui galera Esse aqui da Que tem um tipo Um túmulozinho aqui galera Vou ver aqui A gente vai colocar aqui Pra gente ver Como é que é Esse prato aqui Beleza Vou colocar aqui na mesa Vamos ver se fica Ficou galera Vamos olhar agora aqui ó Mano Olha só aqui galera Esse prato de Halloween Enfim galera Basicamente aí Essa atualização Trouxe lá Aquela contagem regressiva Ali da praça Vou voltar lá de novo Cheguei aqui na praça Galera Dei um corte aqui no vídeo Como eu falei pra vocês Chegou isso aqui Que é a contagem regressiva Do Halloween E daqui a dois dias A gente já vai ter Daqui a dois dias Dezenove horas A gente já vai ter A primeira atualização De Halloween Aqui no Live Topia Então galera Se você não quer perder Nenhuma novidade Sobre essa atualização De Halloween Aqui no Live Topia Já vai se inscrevendo Aqui no canal Pra você não perder Nenhum detalhe Porque o Fábio Dark Vai com certeza Trazer tudo Pra vocês galera Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Galera Do céu Assiste esse outro vídeo Que está aí do lado É sobre a casa De hoje Da última atualização E o lugar secreto Dessa casa Assiste esse outro vídeo Aqui do Live Topia Da última atualização Que você vai gostar Bastante aí Vai ficar por dentro Da última atualização Beleza Então galera Vamos esperar aqui A última atualização De Halloween Do Live Topia É nós Estamos juntos Até o próximo vídeo Te encontro no próximo vídeo E no Halloween Galera do céu Falou Eu fui Falou